Música Foi com o samba e a apresentação das estrelas do carnaval que a Prefeitura do Rio e a Superliga anunciaram nessa terça-feira o novo carnaval da Intendente Magalhães. Música A maquete dá uma ideia do novo projeto. O desfile das escolas de samba das séries Prata e Bronze, das Ligas Livres e dos Blocos agora vai acontecer um pouco à frente da Intendente Magalhães, na Avenida Hernani Cardoso. Quem acompanha e vive dos desfiles da Intendente Magalhães sabe que a gente tem muitos problemas e muitos problemas que podem ser resolvidos com a infraestrutura da Prefeitura. Então a gente vem anunciar aqui hoje a toda infraestrutura de chegada e saída dos carros alegóricos do samba próprio em si, das escolas que sofrem com som de baixa qualidade com a acessibilidade das pessoas que vão assistir dos componentes que sofrem para entrar e sair, da dispersão dos moradores ali, das vilas ali de Campinho, Oswaldo Cruz que tem um problema para se deslocar e voltar a UPA 24 horas que fica no meio do caminho ali do recuo de bateria até profissionais de imprensa como vocês que querem cobrir, querem fazer, tem dificuldade para chegar com seus veículos. Então é uma revolução, não vai perder nada para o desfile dar-se para cair. Então para a escola que deseja chegar lá em cima, possa se preparar já aqui e para a escola que volte para cá, que ela não perca em nada, possa manter a sua estrutura e possa guiar aí para poder fazer um grande desfile. Este vídeo mostra que o novo trajeto com banheiros químicos, arquibancadas e mão única entre as ruas Padre Manso e Cândido Benício, será melhor para o público, sambistas e moradores locais. Sonho antigo das escolas. Agora nós teremos uma estrutura que dará mais conforto a quem for assistir os desfiles das escolas de samba, teremos mais banheiro químico, teremos uma praça de alimentação com controle do que é vendido, seguindo todas as recomendações sanitárias. Então essa nova estrutura muda sim, muda muito. E eu tenho certeza que isso fará crescer ainda mais o carnaval das escolas da Intendente Magalhães. A gente vai deslocar um pouquinho por conta da logística para melhorar a chegada dos carros alegóricos, a saída, a chegada do público e a gente está colocando uma estrutura incrível como o Intendente nunca viu, muito similar ao que é hoje na Sapucaí. E com som de qualidade. Som de qualidade, tem as torres de som ao longo de todo o trajeto, iluminação nova, vai ser um desfile impecável, as escolas vão poder mostrar ali o seu carnaval como mostram as escolas na Sapucaí. E continua de graça acessível, portanto, popular. Continua sendo o carnaval carioca popular. 0,800. Ninguém vai pagar nada para entrar, mas vão assistir um evento, um desfile de maior qualidade. Tia Surica, símbolo do samba na Zona Norte, e toda a corte do carnaval carioca prestigiaram a festa. A previsão é que durante seis dias, mais de 350 mil pessoas circulem por esse espaço. Mais uma vez, a TV Alerj vai transmitir o desfile da Série Prata em TV aberta. São 32 escolas brigando na avenida para chegar a Sapucaí. Fizemos um bom início ali, um bom dever de casa, e agora para a Intendente Magalhães indo para a Enane Cardoso ali com a estrutura melhor, com investidores, prefeitura colocando verba para colocar a estrutura melhor. Com a estrutura melhor da Superliga, nós iremos também colocar uma estrutura melhor, com mais câmeras, mais profissionais. A gente não vai perder para ninguém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.